E aí galera, beleza? Aqui em Falunicias e mano, estou aqui gravando um vídeo especial de molde e das minhas texturas. Primeiramente eu vou começar com meus moldes, né? Primeiro molde que eu uso, galera, é o molde Arm Status. Através do comando Arm Status, eu consigo configurar tudo ele, né? Tudo. Eu posso configurar a posição dele, eu posso colocar no centro lá. Posso configurar lá do lado, lá no canto, como vocês estão vendo lá. Tem várias formas de configurar, né galera? E tem outro jeito também que tem a porcentagem e valor, que é valor. Ó, vocês vão ver agora. É assim galera. Mano, é a decisão de vocês, né? Qual vocês acham melhor pra PVP. E esse mod é muito bom porque, mano, mostra lá a durabilidade da armadura, né? E porcentagem também mostra, mas mano, esse mod é muito bom pra PVP quando você tá infectos, principalmente, né? Quando a armadura acaba e você simplesmente troca. Beleza, o próximo mod, né, que eu uso é o Chat Break, galera. Esse mod é simplesmente do comando CB Root. E mano, esse comando tem vários mods dentro desse mod, entendeu? Então tem o CPS, tem FPS que vocês estão vendo lá. Tem o Potion que eu uso esse. Tem o Case Trucks. Tem acordes. Tem o Armo, que é outro, né? É Armo, né? E mano, esse mod é muito legal porque tem como mudar ele de posição, colocar aqui, aqui, aqui. Mano, então esse mod é muito bom. Porque eu uso, né galera? Esse, mano, esse mod... Ó a croma dele, véi. A cor dele é muito bonita. Tem que colocar Dark também, que fica mó frio pra mim, né? Mas croma é muito legal. E é isso, galera. Próximo mod, galera, que eu uso é o Cid Barre Mod. Esse mod permite que eu tire a Scoreboard, né? Eu posso ativar ela. Eu posso mover ela. Então, mano, esse mod é muito bom. Próximo mod que eu uso, galera, é o mod Item Psic, né? Não sei como fala, né? Mas é Item Psic, sei lá o quê. Mas, mano, esse mod é muito legal porque quando você dropa algum item, ele dropa com, mano, tão lindo, véi. Qualidade, véi. Mano, olha aí como ela dropa. Ó, ela dropa tipo girando, tá ligado? Realistas. Não, realistas não, pelo amor de Deus, né? Mas, mano, esse mod é muito legal porque, mano, deixa o FPS um pouco baixo. É baixo não, alto. E é muito bom esse mod, galera. Próximo mod que eu uso, galera, é o Mouse Delay Fix, mano. É, mano, só pra lembrar, todos esses mods eu vou deixar na descrição do vídeo e as censuras também. Bom, esse mod é muito bom porque deixa o mouse meio leve, mano. Não deixa meio torto, não. Que, cara, meu mouse, minha mira antes era muito torto. Mas, com esse mod, até que melhorei um pouco minha mira porque tá leve agora, hein, galera. Então, o próximo mod é o Old Animations, mano. Esse mod é muito bom porque permite dar alguns comandos. Alguns comandos não. Algumas animações, né, do 1.7. E, mano, a 1.7 é muito mó pvp, velho. A 1.8 até que não. Então, a gente usa esse mod, né? Esse mod, né? Tem alguns mods também que tem dentro do Old Animations, tipo... Direction Hood e Togo Sneak. Mas eu não uso isso e, mano, é muito bom esse mod. O próximo mod que eu uso, galera, é o Pitfine, como todos conhecem aí, né? Acho que nem beleza mostrar, mano. Deixa FPS mais alto, então. O próximo mod que eu uso, galera, é o mod Total Health, mano. Esse mod é muito bom porque permite mostrar a vida do player ou do mob. Beleza, galera. Como tá explicando aqui, né? Ele permite mostrar a vida do player ou do mob, mano. E esse mod é muito bom. Como vocês tão vendo aí, ó. Ele tá mostrando, né? A vida do villager aqui, ó. E se levar dano, perde a vida também, né, mano? Então, mano, esse mod é muito bom, galera, pra PVP, pra ver se ele tá morrendo ou não. E eu uso muito eles na gladia porque, mano, é muito bom, né, mano? E esse mod, né, é a galera que pede bastante, mano. Mano, aí tá, né, mano? Esse mod ajuda bastante, galera. E só pra lembrar, os mods tá tudo na versão 1.8 e 1.9. E, mano, eu jogo nessa versão. Beleza, galera. Os mods acabaram, né? Eu não uso tanto mod, eu uso esses mods só. E agora vamos na textura, agora. A textura que eu uso, a primeira textura que eu uso, É a textura Spectre Light, mano. Essa textura é muito boa porque, como vocês estão vendo aí, velho, Ela deixa o Minecraft meio HD, né? Mais bonito do que ela é, claro. E essa textura é muito boa porque eu vou... Ela é com a glad e etc, mano. Olha como vocês estão vendo aí a textura aí, mano. Os itens normais que a gente usa, né? Água Ender, Pesca. As potes, galera, que tá aqui. Mas acho que não muda nada. Eu acho que é isso. Vou mostrar a potes de força, vélo, como vocês estão vendo aí agora. Deixa eu clicar no botão, né? Porque tá difícil. Aí, galera. Deixa eu mostrar de novo aqui pra vocês. É bastante titulada, né, galera? Como vocês estão vendo aí. E eu vou mostrar agora os biomas, né? Como se os biomas aqui... Eu vou dar a game mod porque, mano, eu quero mostrar rápido. Não quero lembrar, não. Aqui, né? É o bioma de... Que bioma é esse? É... Sei lá que bioma é esse. Ah, é o bioma das árvores, véi. Aqui, né? É a... Extreme Rios, que eu lembrei, mano. Aqui, né? É o bioma da areia, do deserto. Aqui é o bioma, sei lá, de que. Não sei, também parece igual a esse. Aqui é o bioma do Nether, né, mano? Cortes, que legal, mano. Que legal esse corte. Legal esse corte, galera. Beleza, galera. Vocês viram a textura, né? Agora eu vou pra próxima textura que eu uso. Outra textura que eu uso é a textura amarante, como vocês vão ver aí. E essa textura é muito boa porque... É um pouco pesadinha, galera. Então, o FPS vai diminuir um pouco. Mas... Essa textura é muito boa porque... É bom pra PVP, né, galera? Como vocês estão vendo aí ainda, muda tudo. Então, mano, deixa um pouco mais forçado, detalhado, tá ligado? Então, eu vou mostrar primeiro as partículas. Acho que aqui não altera nada, mano. Fica tudo igual. Deve ser porque é veneno, né? O Nether e o veneno é quase igual. A força, né? Também não muda um pouco nada, mas muda as partículas, como vocês estão vendo aí, ó. Beleza? A lava é muito bonita, né? A água também, olha como ela tá reluzente, né? Vou mostrar os biomas agora. Eu não mostrei as armaduras, galera. Olha lá as armaduras. Como fica tão especial, velho. Fica mais bonita que a outra, né, mano? Mano, essas duas texturas são muito bonitas. Tem um jacaré... Ah, não. Gerereca, velho. Gerereca, mano. Jacaré, velho. Meu Deus do céu. Vou mostrar aqui os biomas, né, do mod. E o bioma é o que muda bastante, galera. Como vocês estão vendo aí, ó. A outra é a verde, né? Agora é, sei lá o que, verde escuro. Esse é o bioma da Extreme Hills também mudou bastante, se vocês lembrarem a outra. Esse é o bioma do deserto, como vocês viram também da outra. Mudou até um pouco, hein, galera? E esse é o bioma... Ó, vou fazer parkour aqui. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Deixa eu tirar o game mod aqui, mano. Que eu tenho que ir bom em parkour. Deixa eu ver se eu tô bom em parkour, ó. Opa, opa. Eita, passei, galera. Esse é o mod, né? E esse bioma, né, de floresta, sei lá o que. Floresta rios, deve ser. Eu vou pra bioma do Nether. Ó, esse, mano... Essa textura é muito legal, velho. Porque essa textura eu utilizo mais ela pro PVP de pote, né? Que eu não sei porquê, mano. Mas essa textura eu acho muito bonita. E é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Deixa o like favorito. E se inscreva no canal, né, galera. Chegamos aí a 1.400 inscritos. Quero chegar a 1.500. E é isso, galera. Então, até a próxima e falou.